Não tem nem que ir mais fixe. Atrás de uma porta. Ai? Ai, esquece de estar tão bem. Está aqui um gajo. Vai entrar. Não me viu. Ouviu. Ai! Ele está mesmo aqui. Ai, subiram. Ok. Meu Deus, estou a ouvir tanto fácil. Ui. Veja. É que eu me sinto confiante. Sim. Para sair daqui. Eu acho que subiram a cabeça toda dentro. Vou saber que é uma minha direita. Tem um gajo a fazer... Tem um gajo a fazer a luta. Clássico. Oh meu. Já me viram. Não, perdi-te. Já te viram? Ai, até aqui vou da merda ao pé de mim. Nós não vamos conseguir sair daqui. Olha bem, estão aqui ao pé de mim. Não, perdi-te. As barbox ficam desativadas quando fecham o gajo. Ai? Oh, mano. Ai, a testa não é que é para mim, esquece-me. Eu vou tentar fugir. Eu? Eu vou fugir. Faz o teu erro. Eu estou atrás dessa porta que tu passaste agora. É de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.